Assalamu alaikum, irmãos e irmãs. Aproveito a oportunidade aqui pra gravar este vídeo que eu faço em outro estilo, um estilo mais ou menos podcast, né? A intenção desse vídeo é passar algumas informações por irmãos e irmãs de como ter a misericórdia de Alas, porque na tala de Deus Altíssimo, né? Uma das coisas que é mais valorizado pra Alas Supernatala é o pedido de perdão. Então, se deve pedir perdão setenta vezes pela manhã, setenta vezes pela tarde, setenta vezes pela noite. Uma outra estratégia também boa pra ter a misericórdia de Alas Supernatala de Deus Altíssimo é jejuar as quintas-feiras, né? Obviamente, logicamente, que sempre agregado às cinco orações diárias, né? E sempre buscar, não? É... estar dentro, né? Das regras, né? De Alas Supernatala, né? Porque a desinformação é muito grande, né? O desconhecimento do Islã é muito grande, o problema é que quando a pessoa se afasta do Islã, uma das consequências mais graves que existem na vida da pessoa é a miséria, a calamidade, e isso não é bom. E é isso que tá levando o mundo pra essa situação triste, essa situação de desastre que nós estamos vendo no dia de hoje, né? As pessoas estão muito preocupadas com o físico e com o material, mas estão esquecendo do espiritual, né? E isso não vai dar salvação pra ninguém no dia do juízo final. Então, você que ainda não conhece o Islã, que não tem informação sobre o Islã, que tá querendo mudar a sua vida ou agregar costumes à sua vida pra mudar a sua vida, né? Pra você se afastar do sofrimento, se afastar do desastre, o caminho é o Islã. Eu aconselho a você que ainda não está dentro do Islã, né? Que busca a sociedade muçulmana mais próxima da sua casa, em que quase todos os estados brasileiros têm, ou a mesquita mais próxima hoje, com o recurso da internet, você pode ter muita informação de onde localizar um centro islâmico, de onde localizar uma mesquita, e dar uma oportunidade a você mesmo, né? De aprender o Islã, porque se não é uma consequência grave, e tudo que a gente vive nesse mundo é uma grande mentira que vai acabar. Isso aqui é passageiro, isso aqui não é pra sempre, e a glória não é agora. Tudo isso que a pessoa observa a nível de glória, a nível de vitória, né? A nível de realização, tudo isso é pura ilusão, porque a comemoração que tem que ter é de ter uma boa submissão a laço de natal, ou seja, a Deus voltíssimo. É um vídeo curto, é um, como eu falei, tipo um podcast, é uma gravação, e eu espero que todos os irmãos e irmãs tenham gostado dessa minha iniciativa, e que o público que teve a oportunidade de escutar esse vídeo, é, fique, é, tenha gostado também do vídeo, tudo bem? Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo, Inshallah. Salam Aleiku, Kalassi Bir Natala, bençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.